Canta assim ó A minha balada só acaba Quando a cachaça termina Quando o DJ vai embora Quem tá feliz levando o copo? Aê! Esse amigo velho Se prepara pra roxar Elpis Elpis é o mesmo Canta! Canta! A minha balada só acaba Quando a cachaça termina Quando o DJ vai embora Fortaleza acaba em cima, em cima e voa E depois E depois Sucesso E depois E depois Muito bom, muito bom, muito bom! Eu te ensinei minha galera Botei com o piscirico do povão Tem mulher boa, gente ator Coisa linda do salão E volta, gente abel Essa moda é a roxandeja Eu vou perguntar Levanta, amor! Tem que ser beijada E depois A minha balada só acaba Quando a cachaça termina Quando o DJ vem Quem tá bebendo Levanta o copo? Levanta! E depois E depois E depois E depois E depois Eu te ensinei minha galera Eu te ensinei minha galera Essa moda é a roxandeja Samba, Brasil! Em cima! E depois 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 Quem é de Fortaleza faz o coração! Coração! Você me traz uma... Muito obrigado, meus amores! Agora Eu estava preto Se me traz um amor Nada mais vai lhe faltar Agora Eu vou demorar Um! Dois! Vai! E depois 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 Muito obrigado Eu estava morrendo de saudade Foi muito bom estar aqui hoje com vocês A gente se vê em breve Que festa linda é essa, papai? Isso! Se prepara pra roxão Olha o lepo-lepo! Lepo! Lepo! Samba Brasil Até para o ano! Um! Dois! Um! Dois! Canta! Ah! Eu já não sei o que fazer Tudo é rapado Com salário atrasado Ah! Eu não tenho mais onde correr Eu já fui despejado O banco levou meu carro Agora vou compensar Agora vou compensar O que? O que? O que? O que? O que? O que? A coisa linda! Agora eu vou saber a verdade Se é dinheiro, se é amor Eu não tenho mais onde correr Canta! Eu não tenho carro E se ficar em Fortaleza Pra cima! Do meu Ó pra isso 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 É tão gostoso do meu Ó pra isso Olha a dança Olha a dança Olha a dança Vou meter a dança Aqui Oi! 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 E aí Eu já não sei o que fazer Eu também quero muito mais Eu quero sempre muito mais Ah! Eu nunca mais vou te morrer Eu já fui despejado O banco levou meu carro Agora vou compensar com ela Será que ela vai Me querer Hoje eu vou saber a verdade Se é dinheiro, se é amor Todo mundo diz Eu não tenho carro Diz E se ficar comigo As duas mãos! As duas! As duas! Oi! O que é isso? O tempo, o tempo Tá lindo, tá lindo O tempo, o tempo É tão gostoso do meu Rock É tão gostoso do meu Rock É do meu Rock Eu não tenho carro Não tenho teto Mas eu amo Fortaleza Eu amo vocês Meus amores, tchau! Obrigado! É tudo nosso, papai Quebra! É tão gostoso do meu Rock É do meu Tchau, Fortaleza! Obrigado! Muito obrigado, Samba Brasil Que festa linda é essa, pai? Obrigado! Que festa linda é essa, pai? Deu meu Diz Diz Veio E Deu meu Deu seu Obrigado.